Morreu na noite passada, aos 93 anos, a atriz Heloísa Mafalda. Depois de iniciar a carreira no rádio, Heloísa Mafalda brilhou em papéis na televisão. Participou de novelas como Rock Santeiro, da TV Globo, e integrou também o elenco da primeira versão da grande família, como a Dona Nenê. Ela sofria do mal de Alzheimer e morreu em Petrópolis, no estado do Rio.